Música Mosquito transgênico que pode combater o Aedes aegypti é tema de debate na Câmara Municipal. O mosquito transgênico mais conhecido como mosquito do bem foi tema de debate no Legislativo Campineiro. Ele pode ser uma nova arma no combate ao mosquito transmissor da dengue, do zika vírus e chikungunya, o Aedes aegypti. O biólogo Cláudio Fernandes, responsável pela empresa de tecnologia que desenvolveu o mosquito do bem, falou sobre esta nova alternativa. A nossa tecnologia é bastante simples, o mosquito age exatamente onde o Aedes aegypti é extremamente eficiente, que é no seu processo de reprodução. Então, uma vez ele copulando com as fêmeas selvagens, ele transfere o material genético dele modificado para essas fêmeas e toda a prole herda esse material genético. E todos os mosquitos vão morrer na fase de larva. Com isso você consegue reduzir a população do inseto selvagem em níveis superiores a 90%. O mosquito transgênico já foi testado com resultados positivos no Nordeste, nos municípios de Juazeiro e Jacobina, na Bahia. E mais recentemente, em Piracicaba, onde os mosquitos foram soltos no meio ambiente no final de abril do ano passado. De lá para cá, nós já percebemos uma sensível redução da população do inseto selvagem. Hoje, os números apontam algo em torno de 60%. Deveria ser até um pouco maior, porém, no mês de novembro choveu o que não choveu há 40 anos em São Paulo. Então, isso impactou bastante na produção dos mosquitos. E acreditamos que em breve vamos atingir os números de 90% de redução com toda tranquilidade antes do final do projeto, que será em março de 2016. Segundo a empresa que desenvolveu o mosquito, de cada 100 mosquitos que vão nascer, 60 não atingirão a fase adulta e não poderão transmitir nenhuma doença. O vereador Arthur Orsi, responsável pela iniciativa do debate, disse que essa pode ser mais uma ferramenta importante no combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e o zika vírus. Uma vez que a cidade viveu no último ano uma epidemia de 65 mil casos de dengue. Nós acreditamos que é uma tecnologia válida que a cidade tem que analisar, estudar melhor e também aplicar para ser mais uma frente de combate ao mosquito da dengue. Porque nós temos isso que estão aí, as tradicionais, não estão funcionando a contento ou estão funcionando de forma com uma efetivação menor do que antes ocorria. Legenda Adriana Zanotto